Rapaz, eu vou pela direita. Zé, você vai comigo. Não vou não, meu Brick. Vai, senão eu vou tirar na sua bunda. Eu vou lá pra esquerda. Não, você tem que ir pra lá, pra aquele canto lá, pegar os trouxas que estão achando que estão abafando. Me dá só um. O meu sonho era pegar três marquinhas nessa merda daqui, véi. Já pegou, então pronto, pode parar de sonhar. É muito divertido jogar com isso aqui. Mas né, é um estresse. Os caras vão ficar atrás da moita. Dei ter 5-7 e 5-A. Se era pra estar aqui. Também. Na direita lá, onde tá esse WZ, tá vendo, campeonato? Onde que tá E4, né? Não, onde tá? Na saúde. Ali, ó. Não pula, animal. Tem que pular, quase que bom. Não, 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 vem pra cá, miséria. Vem, viado. Ai, 2.000 full no STB. Um tiro, 2.000 de dano. Fecha ele. Fecha ele. Para o que você estiver fazendo, fecha ele. E aí, eu tenho que estar bancando o babado gordinho agora. Nossa, nossa, eu entrei em um encontro muito ruim. Vou sair daqui, peraí. Vou abrir aqui, mano. Nossa, tem uma jagona lá no fundo. Vou botar a cara aqui, nem fudendo, mano. Não, 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 não. Viu, Wz na Disney. Tô, veja um vídeo aqui. Nem me viu. Ó, atirei. Vem, 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 vem. Mentira, dá E4 de HE, mano. Tá pronto Esse super conqueror aqui Tá zedando O meu jogo A arte tem que tirar ele daí Se não tirar ele É manter a calma Deixa ele sem rar Deixa ele sem rar Olha lá vai o W2Z Pra morrer pra ele também Jagona Pegar a Jagona Ah Ela Tá muito embaixo Boa Ai 4 tá lá no buraco Nossa eu tenho que dar uma track nesse T57 Oi calma aí 10 segundos eu tô fechando a mira Não vai ser no outro Não tem mais mira em nenhum dos dois 757 Vou explotar Não adianta Calma aí Ah não meu deus Ah vou morrer Ah vou morrer Vai bem Acende Boa Boa Peguei a track 570 vai morrer E aí Ah é RNG Ah é RNG Segundo Errei Errei Oh não Esperar A Super Conquer vai avançar Deixa ela vir Não bota a cara aí não Tem 4 Tem um caralho aí Errei Carreguei Se nós não tirar aquela Super Conquer de lá Nós não vamos tirar ela do lá Nós vamos pegar eles por cima Não é por barra Ó agora o Uds vai avançar Cara eu vou pegar o meio É o meio Tô com medo da E3 me acertar nas costas Nossa senhora E4 com o HE Filho do Mapu E4 tá tirando o HE Seu Super Conquer o Jajá Ela vai querer vir Nossa o WZ foi pra lá Agora ó Um outro WZ Matou Ó ótimo Isso é bom Ele tava com 22 HP O outro Olha E3 Com 300 a E3 Mas eu não consegui acertar ela Cara eu vou ficar aqui Se eu soubesse um canto pra eu ir baixo Deixa eu vou tentar Olha eu poderia pegar o próximo Rudal aqui Mas só que eu não tenho ninguém pra tirar Então não adianta Aqui ó Ai 122 Ai meu Deus Eu me traquearam Ah tá bom Ah tá bom Ah tá bom Fica esperto Vai ser a hora de você subir Ah tá bom Ah tá bom Ah tá bom Mais fácil ir lá no Super Conqueror do que no 5A Mas ele tá ocupado ali com o outro 5A Então melhor pegar o Super Conqueror primeiro Miserum, tá pronto aí? Espera aí, deixa eu ver se eu funcionar aqui Tá pronto E4 sobre o Mers, bom Vai-te embora, vai Só vai E veio, e veio Morri Low roll, é um SC O titio, você devia ter finalizado Ah tá Desculpa Full farm Full farm, hein Pronto, caralho Miserum, ele queria te deixar você morrer Queria farmar dano Queria farmar dano e não te salvar Tá arrombado aí, eu já salvei ele duas vezes a noite aí Essas cagadas que ele faz Eu tô fazendo aqui a parada, você tá me ajudando Farmando marca esse vagabundo aí Farmando marca no meu HP Não deu nem esse Palmo no cu Sete mil Ai caralho Ei, tá que nem gordinho quando entra na quitanda pra comprar doce Essa era aqui Espera aí Tá que nem gordinho quando entra na quitanda pra comprar doce E aí E aí Obrigado.